É o carro do carro velho, o monstro tá passando e tá comprando, tudo que for do seu material velho, é gelade da velha. Sua ciência brilha! Ele é velho, a porta de campeonato velho, tá aqui na sua favela, é gelade da velha. O monstro tá passando e tá comprando, tudo que for do seu material velho, comprar cobre, comprar chumbo, alumínio, metal. O monstro tá passando e tá comprando, tudo que for do seu material velho, é parela velha, é gelade da velha, galha de cobre velha. Sua partilha, sua paralisia, sua rotina velha, sua rotina velha, sua rotina velha. Tote de alumínio velho, janela de alumínio velha, porta de alumínio velha, comprar moçãs. Seu teto, seu teto, seu teto velha, seu teto, seu teto velha. Aqueadores Superbrilho 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 Bato de chão velha Superbrilho Superbrilho É o comprador de chão velho Tudo que foi chão velho Com a pobre Mombra de chumbo Alumínio metal Sua partida Sua paralisia Sua rotina velha O moço tá passando E tá recolhendo Tudo que foi chão velho Latinha de cerveja velha Sua partida O moço tá passando E tá retirando Tudo que foi chão velho Faço uma empresa na sua garagem No terminal Eu chamo o moço Que o moço volta Tá recolhendo O moço O moço tá passando E tá comprando Tudo que foi chão velho É geladeira velha O coço é velho Arco de chão velho Sua extraciência velha Máquina clava velha O moço tá passando E tá comprando Tudo que foi chão velho Compa cobre Compa chumbo Alumínio metal Sua partida Sua paralisia Sua partida Sua partida O moço tá passando E tá recolhendo Tudo que foi chão velho É panela velha Latinha de cerveja velha Sua partida свadida Sua tendência Olha Calha de pobre velha Porte de alumino velho Canela de alumino velha disciplines Jornilber Intensão Corta de alumínio velha, compra motores, aquecedores, aquecedores. Jogar destino velho, bateria de carro velha, bomba da água velha, é o comprador de carro velho. Alba cobre, compra choco, alumínio, metal, tudo que for de carro velho, passa o manutenção a ser a gareja no seu quintal. E chama o monstro, o seu monstro volta, é o comprador de carro velho. Te abençoarei, uma nova história, uma nova história, eu sei. Ele quer encerrar uma nova história na sua vida, você que está desculpando, você não tem o domínio comigo. É o carro do seu velho, o motor está passando e está comprando, pelo que for do seu material velho, é geladeira velha. Cris é velho, ar condicionado velho, aquecedores, 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 O que é o metal? Sua partilha! Sua paralisia! O que é o metal? Sua partilha! E você tá passando e tá recolhendo! Sua que foi ferro velho! Sua panela velha! Sua quinheta e cerveja velha! Sua produtividade velha! Sua produtividade velha! Caralho de cobre velha! Boxe de alumínio velho! Caralho de alumínio velha! Sua delitividade velha! Sua delitividade velha! Boxe de alumínio velha! Compra motores! Aquecedores! Aquecedores! Trabalho de cobre velho! Bateria de carro velha! Compra água velha! É o comprador de carro velho! Compra fogo! Compra fogo! Alumínio metal! Fornece de cadeia! Na cidade de promocione! Passa mais minhas ilícitas! Personaragem no seu canal! Maio de cobre velho! Moço! Dona! Poço monta! Coloca fogo! Coloca fogo! Coloca fogo! Alumínio metal! Aquecedores! Seu tempo. Seu tempo velho. うんa notedi caros velhos. Alta 총. Tchau.